Fala galera do YouTube, hoje vamos abrir aqui 3 pacotinhos da Copa do Mundo Bora ver se a gente toma sorte e vem alguma leia gente Eu não tenho aquela balancinha pra pesar, ó Esse daqui é 5 cromos, 5 stickens e 5 cromos Bora deixar os de 5 cromos pro último Bora lá, rapidão Bora Bora ver aqui o que a gente tira Nossa, caiu um Bora ver essa daqui, Portugal Eu tenho, eu acho Espera que eu já vou mostrar aqui Ó, tiramos esse e esse daqui Uma eu acho que eu já tenho Que é essa daqui, ó Vamos abrir os 5 cromos Ó, agora foi o primeiro, abriu Eu fui lá e raspo o pacotinho Ó, a gente veio esse daqui, ó Uma da Austrália? Não Ó, o time de Demar Da hora, hein? Agora sim, tá bom E agora o outro pacotinho Sai Do Brasil Do Brasil Veio do Brasil, meus amigos Aê, primeirinho do Brasil Espera aí, o que que é isso? Espera aí É um dos estágios Esse daqui eu tenho Mas galera Muito boa Uma hora Tiramos do Brasil Por um segundo eu pensei que era o Neymar Porque é parecido Mas se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Vai nos ajudar muito E no especial de 20 inscritos A gente vai jogar Sei lá Eu acho que é uma Fifa Eu não sei Eu não sei, irmão Talvez eu não jogar Fifa Eu não sei ainda O que vai ser Porque a gente está muito abaixo Os inscritos Então se inscreve no canal E aí a gente consegue O que a gente consegue Tô de boa Galera Olha o tanto de figurinha Aqui Que a gente já abriu E ainda sobrou O figurinha E olha Que a gente foi colar A dois do Brasil Opa Do Japão veio quatro Será que já está colado Agora essas daqui não Deixa eu ver Qual que é o seu número Nove Olha, nove aqui Só faltava alguma ser oito Nove, treze Depois eu arrumo Quatorze E a dezessete Beleza Galera Eu já coloquei Aqui as do Japão E como não deu tempo De colar o vídeo Eu já coloquei Essas duas aqui Vai ajeitar No lugar que você quer E aí vai colar Entende? Espera aí